E aí galera, aqui é o Napon, vou lá do Tau Sky, com o Chimpio Winged. E essa semana a gente recebeu as novas cadeiras da Red 500 Corinthians pela DX Racer. E vamos fazer uma competição para quem manda as cadeiras mais rápido. Essa equipa vai ser eu e o Winged contra o Napon e o Sky. E espero que vocês gostem das novas cadeiras e a Flávia que ganha. Bom galera, agora é a nossa vez e a gente vai começar a montar essa DX. Vamos lá! Ok, um pouquinho mais difícil do que eu pensava. É, acho que minha carreira tem que ser só com um problema, mas com uma rodada de cadeira não tá dando muito certo não. O DX ajuda a nós. Ok, descansei, agora eu vou passar a bola pro outro time, vamos ver como é que eles conseguem. Dando sol, agora acabou aí que estamos caindo da pôr agora, vamos começar a nós. Tchau! 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 E aí galera, acabamos agora de montar a cadeia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante e foi bastante mais fácil para o Wing, porque eu já havia montado uma antes. e acho que fomos bem mais rápido do que os nossos adversários. Um grande abraço e we are the winners!